Olá amigos da Masterfield, neste vídeo aqui eu trouxe pra você uma faca que corta bojos, né? E é uma faca diferenciada e muito difícil de se fazer. Por quê? Porque o material é todo ondulado. Olha só, ele não é um material plano. Então quando não é plano, você não tem como calcular certo essa variação que dá quando a máquina passa. Olha só, porque ele é tipo uma canoa, não tem como acertar certinho essa variação. Às vezes a gente acaba até demorando bastante pra fazer um projeto desse. E mesmo assim, na hora de ter o resultado, às vezes pode dar uma abinha ou outra, né? Mas a gente vai fazer o teste aqui da faca, certo? Coloca a placa, sempre trabalha com a placa por cima, porque ela meio que tá colocando a peça no local certo. Tá vendo, ó? Então, colocou, você vai levar até a máquina, que já tá ajustada. Desse lado aqui, ó, esse é o cortado, né? Vamos ver aqui o resultado de corte, né? Olha aí que bacana. Ó. É isso aí, ó. Esse é o intuito da faca, tá? Olha só. Às vezes sobra uma pequena abinha, por causa dessa variação, né? Até mesmo na hora de você colocar a placa no lugar, pode ser que dê uma pequena variação. Olha aí. Mas o resultado ficou satisfatório, tá? Aqui a gente fez a faca parafusada com base em polipropileno e com base de ferro aqui, ó. Pra segurar a lâmina, tá? Soldou a emenda, colocou um aço específico aí, que dá um ótimo resultado para o tecido e espuma. A Masterfiel agradece a sua audiência. Gostou do conteúdo? Quer seguir pra ver mais vídeos interessantes? É só digitar Masterfiel Facas. Entrar em contato pelo nosso atendimento WhatsApp para orçamentos. Entrar no nosso site que a gente sempre posta novidades, todos os dias. A Masterfiel agradece a sua audiência. E aí E aí E aí E aí Obrigado.